Minuto de Sabedoria ao vivo, na Viva, e já já você confere também nas redes do Lê ou Vê e no YouTube da rádio. Aliás, você que está nos assistindo nas redes, compartilhe, espalhe sabedoria. Espalhe as nossas mensagens para que mais pessoas recebam, reflitam e se melhorem. O nome da mensagem de hoje é Nunca Julgue Alguém. Eu vou contar uma história que realmente nos faz entender e pensar sobre isso. Um médico entrou no hospital com pressa, depois de ser chamado para uma cirurgia de urgência. Ele respondeu a chamada o mais rápido possível, trocou de roupa e foi direto para o centro cirúrgico. No meio do caminho encontrou o pai do menino indo e vindo na sala de espera do médico. E quando o médico apareceu, o pai gritou, por que tu levou tanto tempo para chegar até aqui? Tu não sabe que a vida do meu filho está em perigo? Tu não tem senso de responsabilidade? E aí o médico olhou para ele, sorriu e disse, olha, meu senhor, eu lamento, eu não estava no hospital. Eu vim mais rápido que eu pude depois de receber a ligação da equipe. E agora eu gostaria que o senhor se acalmasse para que eu possa fazer o meu trabalho com o seu filho. O pai respondeu, me acalmar? Se fosse o teu filho que estivesse nessa sala agora, tu iria se acalmar? Se o teu próprio filho morresse agora, o que tu iria fazer? Disse o pai com raiva. E o médico, mais uma vez, paciente, respondeu, Meu senhor, eu vou te dizer o que disse Jó na Bíblia. Do pó viemos e ao pó voltaremos. Os médicos não podem prolongar a vida. Vai, reze pelo seu filho e eu vou fazer o meu melhor. Pela graça de Deus. O pai, ainda com raiva, olhou para o médico e disse, Ah, dar conselho para os outros é fácil. O médico se retirou, o tempo passou, a cirurgia levou algumas horas. E depois que o médico saiu da sala de cirurgia feliz, dizendo, Senhor, graças a Deus o seu filho está salvo. E aí o médico saiu correndo e disse, Se você tiver alguma dúvida sobre a cirurgia, pergunte para a enfermeira. E foi embora. Aí o pai perguntou para a enfermeira, Por que o médico saiu da cirurgia tão arrogante? Ele não podia esperar um pouquinho para que eu pudesse perguntar sobre o estado do meu filho? E a enfermeira, em lágrimas, disse, O filho do médico faleceu ontem no acidente. Ele estava no enterro do filho dele quando o hospital o chamou para a cirurgia do seu filho. E agora que ele salvou a vida do seu filho, Ele saiu correndo para terminar o enterro do filho dele. Como a gente julga com facilidade, né? Como a gente julga os outros com facilidade, Porque a gente quer o que a gente quer do jeito que a gente quer toda hora. Nós não sabemos O que está acontecendo na vida do outro. Nós não sabemos o que está passando na vida do outro. Nós não sabemos o que o outro está sentindo. Às vezes a pessoa que não te cumprimenta legal, Às vezes as pessoas que não te respondem bem, Às vezes as pessoas que não são como você gostaria, Talvez elas estejam feridas, machucadas, Talvez elas estejam precisando de um pouco de atenção. Muito, muito, muito cuidado Como os julgamentos.